O dia está chegando Ele vem pra levar sua noiva Ele vem pra buscar sua igreja Se prepare, se prepare Quando o som da última trombeta tocar Seus anjos poderosos ele vai enviar Das quatro extremidades eles vão juntar Cada crente fiel pra com ele morar Nesse momento sua igreja vai se alegrar Quando pessoalmente o seu noivo avisa Mas se você da festa quiser participar Deve se preparar Deve se preparar Nunca se ouve o tanto Nunca se ouve o tanto Se prepare Nunca se ouve o tanto Nunca se ouve o tanto Se prepare Mas ao mesmo tempo que é pregado Também é muito desacreditado Se prepare Se prepare Se prepare Mas não podia acreditar Mas ainda há tempo De se preparar Uma igreja salva e outra se lamentar Por ter conseguido muito perto chegar Mas sem acreditar chegavam até dizer Se isso acontecer muito vai demorar No último culto O pastor alertou Ontem no meu whatsapp Uma mensagem chegou Dizendo ele vem Mas não podia acreditar Mas ainda há tempo De se preparar De se santificar O dia está chegando O dia está chegando Se prepare